Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte galera, hoje depois de muito tempo eu vou trazer esse vídeo sobre Katana. Pra quem não sabe o que é uma Katana, galera, é essa espada aqui. No caso, eu tenho uma Katana real, que é essa espada. Tá vendo gente? É uma Katana verdadeira, mano. Um negócio desse aqui, galera, vale mais de 10 mil reais pra você ter noção. É uma Katana realmente, irmão, que onde tocar leva embora, mano. É que é muito afiado, muito mesmo. A Katana, tá galera, é uma espada japonesa. Não sei bem a fundo a história certinho, mas era uma espada de Samurai, cujo eu tenho tatuado aqui ó, na minha perna o Samurai. Então, era uma espada aí dos guerreiros Samurais, que tinham que ter honra, lealdade, bravura, coisas que eu levo pra minha vida. E é o seguinte galera, o vídeo não é sobre esta Katana, e sim, essa outra Katana. Pode ver galera, ó. Aqui, na minha mão, temos uma outra Katana. Como assim, Renato? Você comprou uma outra Katana? Galera, é o seguinte. Pra quem acompanha meu canal há mais tempo, assim, há mais tempo, tipo assim, uns 4, 5 anos, sabe que eu sempre prometi que eu iria comprar uma Katana pro meu amigo Boquinha. Vamos fazer o seguinte, Boquinha. Você tem um buchido, você tem um Samurai nas costas. Se esse vídeo aqui bater 150 mil likes, ó, tá aqui ó, meta, 150 mil likes, eu vou comprar uma Katana dessa pra você. Sério, mano? Sério. Sério mesmo? 150 mil likes, eu vou te dar uma dessa, real. Cara, já vai deixando um like aí, hein? Aí, eu e você vai usar nos caçadores de lenda, mano. Louco, hein, mano? 150 mil likes aqui, galera, ó. Bateu 150 mil likes, eu te dou. Mas você faz o símbolo que você quiser aí, você monta ela de amarelo, azul, o que você quiser. É mesmo? Fechou? Fechou, mano. Demorou? Então vamos ver isso lá embaixo. Galera, realmente faz muito tempo que eu prometi comprar uma Katana pro meu amigo. E já se passou, sei lá, 3, 4 anos e eu não tinha comprado ainda. Só que essa daqui, simplesmente, eu não comprei, galera. Eu pedi pra fazer essa Katana do zero, tá ligado? Essa Katana é uma Katana totalmente artesanal, nada a ver que tem no mercado aí. Meu brode que fez ela, tá ligado? Ele domina em fazer faca, Katana, bagulho, só bagulho top, tá ligado? E ele fez essa Katana do zero. E agora eu vou dar ela de presente pro meu amigo Boquinha e vamos ver a reação dele, mano. E vocês vão ver que isso aqui, mano, é muito poderoso. Vou levar, inclusive, minhas duas pra gente comparar depois, mano. Vamos lá. Nossa, mano, eu tô ansioso porque isso aqui é uma dívida, mano. Uma dívida comigo que eu vou falar. Meu Deus do céu. Bom, galera, eu vou ensinar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze, que é para maiores de 18 anos. E o melhor de tudo é que você cadastrando com o meu código de boas-vindas, você pode ganhar até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Lembrando que a Blaze tem mais de 10 mil jogos onde você pode ganhar ou perder seu dinheiro. E o depósito mínimo é um real pelo Pix e você também retira pelo Pix. Então vamos começar. O meu jogo favorito é esse primeirinho aqui, ó, é o modo Crash. Esse aqui realmente é o que eu mais me dou bem. Ó, então vamos iniciar. Vou clicar aqui em começar o jogo. E é o seguinte, quanto mais esse gráfico aqui sobe, mais dinheiro eu vou ganhando, tá ligado? Então tá vendo aqui, ó, retirar. Já subiu 300 reais. Eu vou tentar dobrar esse dinheiro. Mas se chegar em 2x, ele dobra meu dinheiro. Só que eu tenho que retirar antes de crashar. Então eu vou retirar em 3, 2, 1. Ai, tirei. Ai, tirei. Foi, galera. Tirei 634 reais. Eu dei uma riscadinha, mas deu muito certo. Então é isso, galera. Jogue com responsabilidade. E caso você tiver algum problema ou alguma dúvida, né, de como julgar, de como retirar, de como sacar, de como depositar, você pode acionar o suporte da Blaze que funciona 24 horas por dia. De madrugada, final de semana, feriado. O suporte tá lá pra te ajudar em qualquer dúvida, tá bom? E lembre-se também de usar meu bônus de boas-vindas e boa sorte pra todo mundo aí. Então, bora voltar pro vídeo. Aí, ó, a galera já tá preparando aqui pra gente fazer uns testes. Ó. Essa é a braba. Essa é a braba. Essa aqui é a braba. Boquinha, quanto tempo que eu tenho essa katana, você sabe? Uns 4 anos, né? 4 anos? Mais ou menos, né? Fala, eu sempre tento explicar pra galera sobre essa espada e eu não consigo falar muito bem. Cadê as cocas? Hã? Cadê as cocas? Aqui, eu refrigo, papai. Tá com nós, nossos parceiros. E que é? É. E aí, fala sobre essa espada, ô boquinha. Essa aqui é uma espada de guerra usada pelo... E aí, mas tem que falar. Mas, põe... Por quê? Por quê? Por quê? Me explica. Você tava quietinho. Eu que abri e deixei aberto ali, também, um golpinho. Hã? Espada usada pelos samurais nos tempos feudais. Hã? Essa aqui, até hoje, até hoje, é a arma branca mais letal do mundo. Ah, é? Então, tem que ter muito cuidado com ela. Esse aço é o famoso aço damasco, né? Sim. Um aço que, até hoje, ninguém sabe... Tipo assim, acho que hoje já deve saber, mas nos tempos que foram feitos, ninguém sabe a liga dele. Tem a de carbono também, né? Que é resistente pra porra. Será que tem de titânio? Tem, mas não aguenta, né? Mas não... Não é boa? Não, não. Isso aqui é a arma branca mais letal do mundo. Vamos fazer uns testes, então? Bora. Bora. Galera, eu reafirei minha katana, porém, eu tenho mais uma surpresa. Para mim? Segura. Para mim? O grande presente do Boquinha, depois de quatro anos. Alimenta. Não aguenta a mão. Aconteceu, não? É para mim? Não, não aguenta a mão. Eu prometi pra ele fazer quatro anos. Não lembro? Quatro anos já. Quatro anos. Eu lembro o que eu falei? Falou que ia me dar uma espada. É, só que essa aqui fez do zero. Do zero? De asso carbono. Um homem de palavra, olha aí, quatro anos. Toda do zero. Cumpriu pelo mesmo. Demorou, mas foi. É, ué. Forte é de padrão. Ferreira que fez. Ferreira Custom. Meu... É. Nossa, eu tenho que fazer prazer. Obrigado. Ó. Deus que adeçoe. Olha ela aí. Que caralho. E você vai testar hoje, porque o seu vídeo é o seu agora. Caralho, mano. Ó, é uma katana real, tá, gente? É uma katana, tipo, verdadeira mesmo. É a cordinha. Ó, é de verdade, de verdade. É, de verdade, de verdade. Tive esse um maneiro, não? Olha. Samurai Boquinha. Tá ligado. Nossa. Nossa. Ah, tem corte, né? Bonita, hein? Bonita, hein? Boca, Sam. Bonita. Caraca, amor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, moleque. Olha isso aqui. Nossa. Deus livre. Caralho, meu. Você passar aí perto, acorda até o vento. Boquinha, quatro anos você esperando. Que linda, mano. E a sua primeira katana real, verdadeira, mano. Pô, essa ideia é perigosa, hein? Que linda, mano. Você não quer tirar a camiseta de nós para fazer o primeiro teste, mano? Bora. Você tá escrito aqui, Boquinha. Você tá escrito aqui, Boquinha. Boquinha? Ah! É? Não? Por se honra. É? É. Tá, bora. Então, vamos, então, bora. Vamos meter espada. Você não bateu na hora de espada? Vamos ver agora se o Boquinha, tira a camiseta aí, Boquinha, porque tem que ver se a espada é boa sim, né, mano? Samurai, né, pai? Olha os tatuagens do Boquinha, mano. Samurai, né? Então que o presente foi bom, combinou. Pô, você deu uma volta de costas, velho, fica massa, hein? Olha as costas do Boquinha. Boquinha, vai lá. Vai naquele canto. Nossa, mano. Que linda, mano. É sua, mano. Da hora. Olha o Dona Pelo. Olha os minhas minhagas. Bora, um, dois, três. Eeeeee! 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 Calma! Calma! E o papaquinho de serra curada aí. Vai! Uaah! Ha! Ha! Mais uma! Uaah! Segura essas palinhas aí, velho! Vai! Nossa! Foi! Uaah! Vai caramba! Meu Deus do céu, segura isso aí, Boquinha, pelo amor de Deus. Calibrou, calibrou! Tá bom! Nervoso! Calibrou, quer que até calar. Não faz nem força. Foi isso, mano! Deixamos pra nós! Tomar! Caraca, mano! Ha! Mano, mano! Olha isso aqui! Ela é muito afiada aqui! Mano! Nossa! Tem que nessa aqui? Aham! Moral corte! Ela é muito afiada, você não tá entendendo não! Tá fazendo Frut Ninja? Bora! Frut Ninja! Vai ser difícil, hein! Abobrinha! Nossa, mano! Mano, ela é afiada, mano! Na moral! Melãozinho! Nossa, mano! Mostra o corte disso! Mano, olha esse corte! Que coisa mais linda! Caraca! Ela é muito afiada, você não tá entendendo! Olha lá, olha! Joga o chaco! Pode jogar! Olha isso! Vou jogar bem alto, hein! Pode jogar! Caraca! Mano, ela é muito afiada, você não tá entendendo não! Caramba, mano! Olha! Só dá um cortinho, então! Olha! Vamos lá! Vai patiadinho fazer a... Refogadinho! 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 Olha! Eu também joguei aqui! Agora aqui, Boquinha! O último teste! O último... Melão! Melão! Aquele... Só... Arrepeladinha! Uma tampinha! Só tampinha! Uma tampinha! Catapimbas! O último melão! Vamos lá? É! Tchau! Nossa! Ai! Ai, meu Deus! Boca ninja! Mas saiu só o... Mano! Só a tampa! Só saiu a tampinha do dedão, fi! Só mirei na tampa! Agora uma patinha para nós, Boquinha, agora! É! Uma talhada ou duas talhadas? Duas talhadas! Duas talhadas! Assim, agora! Fica mais difícil! É! Vai lá! One, two, three, go! Mano! O cara ficou paradinho! Mano! Vai dar dor de barriga! Não, não! Fala certinho que eu quero um pedaço! Mano! Olha isso! Isso! Olha, mano! Nossa! Me dá, me dá, me dá, me dá! Hum! Melancia para todos! Tira a mão! Melancia para todos! Mano! Vai cortar lá! Sai daí! Nossa! Olha isso, mano! Não! Vamos, vamos! Não! Caralho de comer, né? Vamos esperar, né? Então, galera! Agora eu e o Boquinha, tem duas katana, ó! Ó! Mesma coisa, ó! Mano! É muito, mas muito perigoso, velho! Acho que a sua tá mais fiada que a minha! Olha aí! Experimenta a minha, tá! Você viu que eu tava sofrendo ali, né? Opa! 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 Ó! Tá mais fiadinho que a minha, mano! É nova, né? É! Olha aí, mano! Vai pegar o dedo aí! É! Tem que tomar cuidado, galera! Lembrando que isso aqui é um não babuio pra criança brincar! É uma realmente, que nem o Boquinha falou, uma arma de batalha mesmo, tá ligado? Uma arma... Real! Real! Comprei o Boquinha, né? Acho que ele vai deixar lá de... Com certeza! De... Querendo não, a gente não vai usar isso aqui pra nada! Tipo, é mais pra... Recordação! Recordação e decoração e falar, mano, eu tenho uma espada real, tá ligado? A minha, se você pegar a minha hoje, essa daí, ela já tá toda marcada de guerra, mano! Você tinha que marcar um duelo, mano! Certo! Certo! Ó! Um duelo! Olha essa daqui uma vez, né? X1! Tortou ela com gelo, né? E voltou! Voltou! Nossa! Óbvio que eu vou trocar! E qual que é o aço mais forte? É! Você vê que as carbonas um pouco mais pesadinhas, né? Mais pesadas! É! Acho que como é damasco... Mas também foi tão afiado, tá até mais fininha a bichinha! Mas tá bom! Boquinha, gostou? Adorei, mano! Essa aqui vai ficar num lugarzinho bem especial, hein, cara! Amém! Então chama! Mas calma que eu não tenho só esse presente! Agora bora finalizar o que eu tô devendo pra ele! Vou lá pegar! Boquinha aqui, Boquinha! Tem! Ó! Isso aqui... Eu acho que é isso aqui, ó! Tava devendo pro boquinha! Hoje é o dia, hein! Mas tem que tomar cuidado isso aqui de um jeito! Será que é isso, Boquinha? Deixa eu ver! Eu acho que é ele, meu! É! É! Nossa! Esse bagulho é muito massa! Aí, ó! Ó, molecada! Se liga! Meta Crash 2! Pra quem não sabe, isso aqui, galera, é meu presente de amigo secreto pro Boquinha! Que eu tinha comprado, mas não tinha chegado! Chegou só esses dias aí atrás! Chegou, moleque! Isso aí pra quem não sabe, mano, é o Oculus de realidade virtual! Pra você jogar jogo VR, né? O Oculus VR! VR! Mano, o jogo que tem aqui é muito louco, né? E agora, tipo assim, eu tenho um, o Corona tem um, o Thiago tem outro! É pra tu jogar junto! O Gui e o Rê! Agora a gente consegue entrar em uma sala só! Top! Você estourou no norte hoje, hein! Hoje foi o dia, hein! Parabéns, Boquinha! É nóis! Então eu paguei duas dívidas! Duas dívidas! A Katana! E o Oculus! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham curtido! Agora o editor vai mandar um videoclipe da Katana pra finalizar pra pegar os detalhezinhos dela, né? É! Então bora! Parabéns, Boquinha! Essa é sua nova espada! Chama! Fui com! Fui com os Deus! Que você possibile! E Toutes saber! Que seja ouviu forte! II Legenda Adriana Zanotto